Tem que saber chegar, cada lugar tem sua lei pra respeitar Só para em pé quem anda certo Só para em pé quem anda certo 012 tá na sintonia, embaça nas laterais da Dutra Moleque tá no partido furar Quem manda aqui são a lei das ruas Camisa 10 de onde eu sou relíquia Respeito não compra se conquista Serviço feito, meta cumprida Pega uma lote e as cala vira Quase se borra, tudo não aceito Tava um cuzão morrendo de medo Hora marcada na risca com a festa na cinta Pro cana receber o arredo Tá tudo alinhado, se der algo errado é poucas O salve é pra fechar o tempo Camisa em volta, se em volta é cobrado O que vale na rua é seu juramento Pilanta saco, invente com ideia errada Cobrado igualzinho quem erra Paga de pá, mas na frente dos frentes O malandro rebola quando vai pra ideia Respira fundo, deixa o comédia falar Que vai tomar atitude isolada Quando chegar o salve do sintonia Cê vai ver se mano pegado de fato Tem que saber chegar Cada lugar tem sua lei pra respeitar Só para em pé quem anda certo Só para em pé quem anda certo Toco o terror, toco o trator Aquela que é chamada de robô Desce pra praia, aproveita o calor Carne na brasa se o timão ganhou Independente se o torro cantou Avisa eles que nada mudou Se meu parceiro de longe gostou Faz um favor, manda um alô É um só caminho Desde o tempo que a quebrada era a rua de terra e campim Menor que tem, um passe destravado Aprendeu desde cedo a se virar sózinho Anda tranquilo porque é do conceito do torre Ninguém é louco de peitar Sabe que tudo na vida tem preço Ele tá preparado, se o bicho pegai Tem várias no pente Melhor gestão do gerente Menor que a linha de frente Não caga se não se rende Inteligente Evolui naturalmente Pra quem não for negligente Pra quem anda consciente Funciona assim desde sempre Sempre seja transparente Pra no futuro não ver ter problema com a gente Tem que saber chegar Cada lugar tem sua lei Pra respeitar Só para em pé quem anda certo Tem que saber chegar Cada lugar tem sua lei Pra respeitar Só para em pé quem anda certo Tem que saber chegar Só para em pé quem anda certo Tchau 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 Tchau